Lareira pra acender Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo o que já vimos foi vertigem É tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo E identifico com você de um jeito tão profundo É tudo tão real Mas nada normal Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo o que já vimos foi vertigem É tudo tão real É tudo tão real Mas nada normal É tudo muito real É tudo até ali É tudo bem É tudo bem É tudo bem